Música Salve gurizada, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal pra vocês, molecada E bom gurizada, hoje é um vídeo de um recado, é bem rapidinho Primeiro de tudo eu queria agradecer ao Lelel, o Homem Invocado e ao de vidro, principalmente Que foram a partir deles, direta ou indiretamente, que eu consegui ter uma key do Line Offsite E consegui trazer esse recado pra vocês Que semana que vem, 100% de certeza, vai ter Line Offsite no canal Claro, eu vou trazer o jogo e vou ver gurizada, se vocês vão gostar, comentar, deixar o seu like Deixar seu comentário, sua opinião Óbvio que se eu for trazer esse jogo pro canal futuramente, quando sair do Closed Beta Não vai ser no lugar do Airface, o Airface sempre vai ser a base do canal Mas pode ser um jogo que venha a ser integrado ao canal, de uma forma ou de outra, entendeu? Isso vai depender, claro, do like de vocês, do comentário Se vocês acharem legal, das visualizações Tudo isso interfere Então se esse jogo trazer isso pro canal Dá pra gente conciliar ele com o Airface Óbvio que o Airface sempre será a base, como eu falei Eu não vou conseguir postar a partir dessa semana, nem final de semana Porque a minha internet é muito ruim Então quando eu upo o vídeo é pela Gabriela, beleza? Então esse vídeo aqui só foi um recadinho básico Vocês estão vendo a gameplay de fundo, já tem gameplays gravadas Só pra postar mesmo não vai dar pra postar agora Eu até peço desculpas Mas semana que vem é 100% de certeza que vai ter line of sight no canal, beleza? Então, conta com a sua força, conta com o seu like E comenta aí, cara, se você já jogou Ou se você tá achando legal esse jogo Ou o que você espera desse jogo, beleza? Forte abraço, tudo de bom E até mais Fui 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 Obrigado.